Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado nesta quarta-feira, 18 de julho, na Câmara de Vereadores de Itapes, a partir das 4 horas da tarde, uma solenidade de entrega de certificados da Prefeitura Municipal de Itapes àqueles que participaram da organização, planejamento e realização da consulta popular 2018-2019. É uma forma de agradecimento. Hoje, às 16 horas, na Câmara, nós vamos entregar um certificado de participação. Ou seja, daquelas pessoas, todas as pessoas que participaram, ajudaram, coletaram os votos e Itapes. Graças a Deus, graças a essas pessoas e a população que votou, fomos o primeiro lugar entre os 17 municípios, perfazendo um percentual de 26% do eleitorado. Ou seja, um quarto do eleitorado abraçou a ideia e sabe que o governo do Estado prometeu, está pagando e vai pagar esse recurso. Portanto, só o Ergues vai levar R$ 520 mil o ano que vem. Dá para estruturar bastante, né, Ronaldo? E nós só temos a agradecer o povo que acolheu a ideia e acreditou no processo. Porque não é um processo de política, é um processo de governo, e o governo do Estado vem cumprindo a sua parte. Isso nós temos que agradecer. Está em licitação a viatura para a brigada militar, que foi o pleito do ano passado, deve chegar até, quero crer, até agosto. E vamos batalhar para uma viatura da Polícia Civil, esse recurso da Ergues, hospital, enfim, todos os recursos. A agricultura familiar, que também foi muito bem votada. O ano passado eu tive uma decepção, que a agricultura perdeu R$ 60 mil, Ronaldo, por faltarem votos na consulta passada. E este ano eles deram o troco. Fizeram 170 votos e estamos inclusos. Nas cinco demandas que nós propomos, todas elas foram eleitas. E o governo vai cumprir, sim, essa etapa.